Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. As coisas mudam, o tempo muda, e hoje nós vamos falar de coisas que aconteciam nos jogos, que eram bem comuns de acontecer, e hoje a gente basicamente não vê mais esse tipo de coisa. Algumas eram legais, outras vieram para o bem. Acontece. Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, e vem comigo para o vídeo. A primeira coisa que a gente basicamente não vê nos jogos, a não ser jogos que tem uma proposta de ser parecidos ou bem mais fiel com os jogos antigos, são aquelas clássicas telas de game over. Quando você chegava no ponto, você perdia todas as suas vidas, e bem, você voltava para o início do jogo. Não interessa se você estava na terceira ou na quarta fase. Não existia sistema de autosave, você simplesmente reiniciava o jogo inteiro, e era um sofrimento. Imagina as pessoas de hoje vendo isso sem entender nada. É engraçado essa moça aí. Isso acontecia muito simplesmente porque a maioria dos jogos, eles viam dos arcades, ou eram inspirados nos arcades. E os arcades, eles queriam pegar sua ficha a todo custo. Então, quando você falecia, você perdia tudo, e você tinha que colocar mais ficha e recomeçar tudo de novo. E também a gente tinha a questão do espaço das mídias nesses jogos. Eram jogos que não eram grandes, então eles colocavam o seu tamanho, aumentavam o seu tamanho, aumentando a dificuldade, colocando esses empecilhos de repetição. Então você tinha que ficar repetindo muito o jogo até masterizar, o que dava uma longevidade maior para o jogo. E isso daí com o tempo, com o aumento das mídias, e sei lá, a popularização dos jogos, foi ficando muito mais cômodo, foi ficando muito mais com qualidade de vida. Você adicionar autosaves e você poder voltar em checkpoints que estão a um minuto atrás do que você fez de jogo. Você não perde quase o progresso. Mas, antigamente isso era muito comum, e hoje, tipo, 99% dos jogos não fazem mais isso. Até os jogos que às vezes são retro, eles têm o sistema de autosaves já. Antes de irmos para a segunda parte aqui, eu quero só lembrar vocês que nós estamos com a caixa do Elder Ring, tá? Então acessa o meu link na descrição, é blusa, é action figures, mapas, chaveiros, é muita coisa legal dentro da caixa. Então acessa aí, tá aí embaixo, tá? Os linksão. E vamos agora aqui para uma coisa que, bem, aqui nesse vídeo eu estou falando especificamente de jogos de, tipo, PC, consoles, tá? Porque o mobile, ele ainda é exceção nessa regra. Eu estou falando das famigeradas LUTBOX. Vocês perceberam que a LUTBOX começou meio forte, muitos jogos começaram a querer adotar, mas depois que teve a polêmica com a EA, as LUTBOX simplesmente desapareceram da maioria dos jogos de PC e de consoles. Isso é maravilhoso, né? É aquela grande reclamação que as pessoas acham que não vai dar em nada, e de fato foi uma reclamação que deu em alguma coisa. Nós tivemos, por exemplo, o Overwatch, que tinha uma LUTBOX cosmética, vai tirar isso agora no seu próximo jogo, que é o Overwatch 2, né? E centenas de outros jogos ainda apelam para sistemas de monetização um pouco chatos, mas eles já não são tão baseados na sorte assim, já não tem as clássicas LUTBOXs. Muitos países começaram a não permitir esta prática, o que também acabou freando, talvez, algumas empresas, porque elas não podiam produzir os jogos naquele país, ou teriam que mudar o sistema todo só para um país, e consequentemente elas acabavam perdendo o público, o que não valia muito a pena. Então, o sistema aos poucos está acabando, fica ainda mais limitado aos jogos mobiles, que realmente são bem agressivos, mas nos jogos de mesa isso quase não aparece mais. Ainda bem, né? Um dos meus maiores xodózinhos é a mídia física do Demon's Souls de Playstation 3, que eu tenho aqui, que vem com um belo de um manual, e é justamente isso aqui que basicamente não existe mais em nenhum jogo. Bem, eu compro mais ou menos mídia física, não sou um grande colecionador, e todas as últimas que eu comprei, cara, é o CD ali no seco, o CD às vezes fica até solto dentro da caixa, e não tem nada de manual, não. Tá, né, na época não tinha como colocar tutoriais, bem mais antigamente, né, a galera já colocava o jogo no seco, era uma forma ali, né, e tinha algumas informações que não era tão fácil de você descobrir, porque não tinha internet. E aí, aos poucos, foi acabando ali. No Playstation 3 ainda tinha. Mas, querendo ou não, é um livrinho, tipo, que mostra algumas coisinhas do jogo, a gente gosta do manual, e acabou que muita gente começou a portar os manuais para as edições ali de Steelbuck, ou as edições um pouco maiores de colecionador, que aí via um livrinho com mais detalhes, às vezes até artes. E o manual sumiu, basicamente, das edições padrões de mídia física, o que é uma tristeza. Eu gostava muito de colecionar os manuais, era um carinho a mais, e parece que esse carinho foi se perdendo nas mídias físicas. Se você gostava, deixa aí, porque eu acho que tinha uma única pessoa que não gostava de ter um manualzinho ali, ou de ainda ter uma mídia física antiga com um manualzinho e folhear aquilo ali, e falar, caraca, isso é muito da hora, pena que acabou. Realmente, é a tristeza, é a tristeza. E, cara, uma coisa que talvez muitos, às vezes, não sentem falta, mas que, cara, era um negócio bem comum, eram telas divididas em alguns jogos, principalmente jogos que tinham até elementos de multiplayer, como Gears, por exemplo, né, enfim, outros jogos ali que você tinha de terceira pessoa, que você tinha a tela dividida, você podia jogar com o seu amiguinho, seja uma partida ali, você jogava com ele online, contra ele, ou seja um co-up mesmo. E, né, você tinha aquela clássica da tela dividida lá. Hoje, né, eu consigo ver que o It Takes Two fez isso, e foi uma coisa que a galera gostou muito, né, ele reviveu um pouco esse sentimento, mas, cara, fora isso, nenhum jogo quase faz mais. Você não tem mais essas telinhas divididas, né, no máximo você tem um segundo jogador, mas que é na mesma tela ali, tá. E isso aconteceu, talvez, por causas naturais, eu acho, na internet, né, e, assim, de um ponto de vista de dinheiro também, porque, sei lá, por que eu vou chamar um amigo para jogar na tela dividida comigo, se a gente pode jogar online, e ele comprar uma cópia também do jogo, e aí é mais jogo vendido. Então, estrategicamente, também era bom para as empresas. E aí, foi sumindo. A gente não tem mais quase jogos com tela dividida, porque a gente teve evolução na internet, e a internet trouxe as pessoas mais em casa jogando. No máximo, você entra num Discord, e conversa com seu amigo, e fala, vamos jogar, e é isso, né, todo mundo joga, e não precisa mais das telas divididas. Então, essa coisa de co-ops, é um amiguinho ali, uma parada mais presencial, já não rola tanto, né, e o mundo já não está mais quase nada presencial. E falando em internet, e evolução da internet, tinha uma coisa que todos nós amávamos, que era CD com demonstrações. Eu tenho com carinho até hoje na minha memória, quando eu ganhei meu primeiro Playstation 1 quadradão, em que via um CD, que era preto o fundo do CD, e via com vários jogos, tinha acho que o Spyro lá, tinha uma série de jogos de demonstração, que você podia jogar, e testar, e brincar. E por que que isso não vem hoje em dia? Bem, eu acho que a resposta é... clara, né? A gente tem internet, então a gente entra, e você já tem acesso a diversas demos, ou vídeos na internet, se você quiser ver do jogo. O que você não precisa mais, ali baixar. Mas era legal, de certa forma era legal, era algo que podia vir, sei lá, né, vir de brinde, ali o console vai vir, vem um CDzinho de brinde, com umas demos já pré-instalada, sei lá, só pra você ter, eu não sei, mas eu acho que não é viável, é um gasto a mais, de algo que não é viável, né, você colocar. Outra coisa que eu nunca mais vi, e que eu acho que hoje em dia, ainda seria interessante, era a demonstração, dentro de jogos. E cara, hoje em dia, isso não seria burrice, a mesma produtora, pegar e colocar a demo, de um jogo dela, que vai sair, ou que já saiu, e levar pra loja, assim, eu acho que ainda seria, uma estratégia interessante, mas que acabou, né, não existe mais, eu acho que as empresas, preferem pagar, pra aparecer nos eventos, etc, do que fazer isso, não sei, mas eu acho que, ainda seria uma estratégia engraçada, e boa, se a gente aplicar isso, nos dias de hoje, mas as demonstrações aí, nos CDs, é fato, que acabou, e naturalmente acabou, não tinha muito, pra onde correr. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de contribuir, com aquele seu like, checar a nossa caixinha aí, beleza? E é isso, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!